Então, pra que essa correria desenfreada? Ah, não, vamos aprovar a vacina. Viu o que aconteceu com a vacina da Pfizer, por exemplo? Começaram a aplicar no Reino Unido. Nossa, o Reino Unido, olha como é avançado. Que bom, hein? Morreram dois, outros quatro com paralisia facial. Isso no primeiro dia. E aí? Ah, não, vamos aprovar, então. E uma recomendação muito complicada, porque se você é alérgico grave, não tome. O que é alérgico grave? O pior não foi nem isso, Leida. O pior foi a recomendação do NHS, que é o SUS, digamos assim, britânico, de que as vacinas só podem ser aplicadas em ambientes que tenham aparelhos de desfibrilação e reanimação cardiopulmonar. Opa! Então, veja bem, você vai tomar uma injeção e você olha, tem um aparelhinho desse. Aí você já sabe o risco que você está correndo. Tem cabimento? Nenhum. Aí, para não dizer que eu sou um cara que, já aviso, não tenho conflito de interesse, não sou sócio de nenhuma empresa e não ganho royalty de ninguém, hein? Para não dizer que eu estou batendo só na Pfizer, aí você tem uma vacina chinesa que, ao que parece, as notícias preliminares, é que foi inspecionada pela Anvisa e que existem várias inconformidades que precisam ser solucionadas, que são apontadas no relatório da Anvisa. E aí você diz que você até marca a data para aplicar essa vacina com um laboratório que tem várias não conformidades, cujos dados da fase 3 não foram sequer submetidos à Anvisa. E aí o problema é a Anvisa? Não, o problema não é a Anvisa. A Anvisa está aí para resguardar a saúde do cidadão. Se submeter os testes que foram resultados de fase 3, se acertar as não conformidades do laboratório, qual o problema? Agora, marcar data sem se assegurar que isso está resolvido antes, isso me parece um pouco estranho. Entende? Todos queremos a vacina. Eu sou um defensor ferrenho do calendário vacinal. Ainda ontem eu estava dando uma aula...